Já foi em alo lançamento de vacinação COVID-19 e posto administrativo a Tauru. Pessoal Saúde desloca quedas em suco na aldeia Cira, onde foi vacina na comunidade Nevejela e a aldeia Makili, e a cauda matam na pessoal saúde na autoridade local Cira, e a boa vacina. O administrador posto a Tauru, Mateus Belo, comunidade Balum, e a boa vacina, e a boa vacina, e a boa vacina, mais bem, e atenta alo diálogo no ruso pessoal saúde Cira, e a sensibilização da comunidade, com a boa vacina contra COVID-19. Eita a força, onde está a toda a informação, quase que a comunidade tem acesso à informação, e a comunidade tem acesso à informação, que a comunidade tem acesso à vacina, Eu tenho participação de mídia social, de informação que eu vou fazer. Quando eu vou fazer o risco, eu vou fazer a tua vacina. Então, a comunidade está falando de informação que eu vou fazer. Então, a nossa condição é a minha área rural, então, a minha mãe, 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 a minha mãe. Quando eu vou fazer o risco, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. Diretor Geral Serviço Corporativo do Ministério do Saúde, Marcelio Amaral-Hateten, comunidade que consome informação falsa barra, liuhusi e media social, não é se tratou com a vacina. Mesmo não é, pessoal do Saúde no autoridade local continua esforço com a socialização com a vacina contra a covid-19 na comunidade. A gente não tem atingimento lá de um dia, mas a gente não tem participação, porque a colaboração com a comunidade não tem participação, 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 não tem mídia social, não tem televisão. Então,では, nós não temos nenhum envio para a comunidade, mas a gente não tem participação, não tem participação, não tem participação, não tem participação, não tem Strom payments. na vacina, no balum sedau Lambertura Silva, GMN